Fala pai, Kami Kastanara, Catrino Oso também Eu só me lembro aqui quando eu vinha da faculdade em 2014, 2015 600RR, não tinha GoPro, na época não tinha GoPro, não tinha canal Quer dizer, eu acho que eu tinha canal, mas eu não tinha câmera pra gravar E era aqui, velho, de noite, mano, de tarde, às vezes, quando eu ia pra faculdade, né Era peia, primeiro na GS500 e depois na CBR zona Era show, velho Era top, velho Pegava eu e Jefferson Jefferson tinha uma Feiza 600 Meu amigo era peia, viu A RR eu inventei de lá em Cacaiscapo Mandei ele colocar um diretão Bicho do saco, não berrava, não se amostrava Sinal, sinal logo na ladeira Sinal logo na ladeira Não dá Então é isso Sim, estamos no mundo emprestado, né Estamos no mundo emprestado Pois é, galera Eu falo isso pra vocês BM na área Eu falo isso pra vocês porque Realmente Aqui esse mundo já deu Esse mundo aqui já Eu sei que vocês vão rir aí Não vão dar moral pro que eu vou falar Mas Eu vou falar Os sinais do apocalipse já Estão aí Já está acontecendo Lá vem a viagem Não, mano Não é viagem não, mano Já está acontecendo Entendeu E aquela conversa Não é viagem não, mano Não é viagem, não é viagem não O cara atrás de... Do meu lado de moto, mano Nem vai nem vem Eu, hein? Por isso que eu parei logo a conversa com vocês aqui Porque... Não dá bobeira, não E lá vem o cara Se for, eu passo no vermelho Eu tô nem aí Não, nem ele, não Sai fora, meu Tá louco Eu, hein? Pera aí, galera Que eu continuo já com vocês aqui Tá violento aqui em Natal Aqui não pode dar bobeira, não Se der bobeira aqui, você perde sua vida Senti que esse cara vem atrás aqui Eu vou botar pra andar Passo no vermelho Quero nem saber Pode dar a multa que foi Pra ficar aqui Eu não fico no sol, otário Aí pra acabar de rear Essas besteiras desse sinal Tudo fechado Ficou puto, viu? Abriu Aí tem radar Olha só Isso é um negócio sem futuro Esse Brasil Bem, mano Aí A gente tá no mundo emprestado Tô olhando aqui e não tem ninguém não Graças a Deus Tá acontecendo já o apocalipse Quem quiser se pegar com Deus Essa é a hora Já aprontou demais Tá bom É o conselho que eu dou, mano Se pega com Deus aí Porque o negócio não vai Não vai dar bom, não O que é isso, homem? Faça essa pitomba pra lá, rapaz Negócio no meio do coisa Entendeu, bicho? Tá muito violento Aqui em Natal Ontem Ontem Eu olhando no Instagram Velho Foi mais de oito mortes Oito mortes Ontem aqui em Natal Por qual motivo? Ninguém sabe Aí Poxa Como é que pode, velho? Tem motivo não? O povo morre sem motivo, velho? É um caso sério, mano Caso sério Que não Tem essa de De lei, não É a lei do cão mesmo Morreu de quê? Ninguém sabe Aí tu vai olhar Tu vai pesquisar, né? No Instagram As mortes Um foi que o cara chegou e deu um tiro na cabeça da ex Do nada Porque não queria aceitar o fim O outro foi porque Brigou no trânsito O cara foi atrás e matou O outro foi porque ninguém sabe o que foi Na moral da história Morreu Morreu Pronto Tinha passagem pela polícia? Não Era trabalhador? Era Pronto Beleza Mas morreu por quê? Mas morreu Entendeu, mano? Então assim O negócio tá esfriando Filho matando o pai Meu irmão Os caras Teve um cara aí que matou a mãe E o pai, velho De facada, bicho Então assim Eu não vou ficar falando desse assunto, não Eu só tô dizendo pra vocês Que Já chegou o tempo Entendeu? Já Já deu Egg, mano Aí, ó E a galera tá brincando, mano É É vulcão É erupção É não sei o que acontecendo É tsunami É tudo no mundo E ninguém se liga nas coisas Velho Vocês se orientem Vocês estão brincando Os sinais estão aí A gente já tá vendo muita coisa A galera aí com esse negócio do meta Querendo implantar chip Velho Olha Esses dias aí Eu pensei Esses dias não, mano Eu vou falar Falar sério com vocês Eu já faz aí Uns três a quatro meses Que eu tô pensando Seriamente Em acabar com o meu Facebook Acabar com o meu Facebook O WhatsApp Eu tô com vontade De mandar pro Beleléu Tá entendendo Ficar mexendo só Mesmo no Outro radar aqui Meu irmão O que esse povo pensa, hein Eu Puxa Esse povo pensa o que Meu irmão Isso facilita pra bandido Vocês são doidas Já viu esse bandido Parar em radar Me diz aí Já vira aí Bandido Parar em radar Para não, viu Aí a gente de bem Tem que parar em radar Isso é um louco Esses políticos Ser humanos Quem tá acabando Com o Brasil Com o mundo Pronto Tá aí É o que eu tô dizendo Tá aí Né Acontecendo as coisas Tudo invertido Tudo Negócio do meta aí Querendo tomar conta De tudo Instalar chip No juízo das pessoas Aí Vem a inversão De tudo De valor Se uma menina Hoje De 12 anos 13 anos Ela sentir desejo De Todo mundo sabe o que Ela pode fazer Porque é certo A pedofilia é careta Pedofilia é careta Né Então assim A gente tá Numa situação Que Hoje em dia Os menininhos As criancinhas Não querem mais saber Nem de moto Nem de nada Só querem saber De iphone Rave E sexo Menino de 13 anos De nada Porque se não Se não for dessa forma Pra eles É careta Entendeu Os coleguinhas Vai zoar Diga aí É cada um O bicho Cada um Oitenta quilômetros Fiscalização Eletrônica Véi do céu Amor deus Não é velocidade Que mata não É É a falta dela Que mata É sério Que eu tô falando Não é a velocidade É a falta dela E se você vem devagar Os caras encostam Passam a moto Fazer como aconteceu aí Que tá repercutindo aí Na televisão Foi roubar o telefone Do cara E matou Matou Tipo assim Não sossegue Enquanto não matar Tem que matar Se não matar Não vale Tudo isso Tá errado Tudo isso aí Vai prestar contas Com o divino Viu Ele pode tá preso Hoje Tá tudo suave Na cadeia Mas quando For pro divino Ixi Mano Aí Lá vocês vão ver Como é que funciona A parada Viu Viu do julgamento Vai Tem neguinho aí Ai ai Mamãe Meu puto Tá doendo Quero só ouvir Pois é negada Esse mundo aqui Ele já deu Realmente O mar não é o mesmo A noite não é o mesmo O dia não é o mesmo A tarde não é a mesma Nada é o mesmo Nada Acabou Ah Márcio Você tá falando besteira Não noto nada De diferença Sai na rua Abra o olho Sai na rua Preste atenção Olha pro céu aí De manhã Ah É só uma paisagem Diferente É Nada Já tô ligado Já tô ligado aqui Dois de moto Vou dar bobeira não Viu queridão Nem Nem chegue perto Tchau Pode olhar Pode olhar Perto das redes não chega Eu não deixo Hoje em dia Hoje em dia você não pode ir numa praia Hoje em dia você não pode ter uma mulher bonita Hoje em dia você não pode ter uma moto Hoje em dia você não pode ter um iphone Hoje em dia você Tem que tomar muito cuidado Porque se não tomar cuidado já era Morre Eita 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 É assim né É assim A gente tá com muita coisa aí acontecendo O youtube mostra muita coisa o youtube Mostra muita coisa de verdade Tem coisa que a gente acha que é valela Ah a galera tá falando besteira demais Isso aí já foi dito muitas vezes Não vai acontecer não Meu irmão A gente sabe que tem muita notícia no mundo Mas A gente também não pode deixar De ver o que tá acontecendo na realidade Depois dessa pandemia aí mano O mundo mudou O mundo mudou Acabou Sabe Sai da frente papangudo Beira de cerca Seu lugar não é da esquerda não Maluco Nem pisca até hein O cara O cara não liga nem o pisca Liga aí Fila de uma égua Aí é isso que eu falo Sabe tá Opa Tá muito estranho Mas muito diferente as coisas Eu lembro que na minha época de criança Eu ia pra praia Por causa de tio Aí a família toda E aí a família toda A avó A avó Tio Primo Ah mano Era top Ia pra praia O bicho ficava lá de manhã Até De noite mano Chegava em casa tudo assado Com as peles Tudo querendo descascar Hoje em dia Se você for Você não sabe se volta Se você for Com uma menininha Com uma prima Com uma amiga Com qualquer pessoa Ela vai ser estrupada lá E você vai errar um cacete Se não morrer E tá tudo normal Esse é o Isso é o que revolta E tá tudo normal Diga aí Tudo normal Acontece isso Quando você vai atrás Dizem que o O cara lá que Estuprou e matou Dizem que O bichinho Tá com Depressão É problema Entendeu Que não deve prender Porque O coitado Foi só um problema Mental Diga aí Mas aí Quem perde a vida Como é que fica Mano Olha só Olha isso Não sai não Sai não É o osso Olha isso aqui Olha isso aqui Só faz entrar Na BR E pronto Mas você tá acima Da velocidade Permitida Velho Tô não Tô não Se eu andar Menos que isso Aqui A galera Passa por cima De mim Entendeu Então tô Na velocidade Normal Permitida Por todos Srede é assim Srede tem que andar É igual a Rayabusa Rayabusa É complicado Rayabusa Vou falar Nos próximos vídeos Fui